MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção, é o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo em todos os grupos De WhatsApp, Facebook E qualquer rede social Eu queria sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, 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 top Na descrição do vídeo tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Abel de vucu-vucu com coronavírus O mesmo irá cumprir quarentena domiciliar em Luanda Antigo administrador de Viana Condenado a 3 anos de pena Suspensa Com isso e muito mais você acompanha aqui Você acompanha aqui agora no canal É isto mesmo É isto mesmo Abel de vucu-vucu com coronavírus Hã? Família Isto é uma pergunta Está a ouvir? Não é uma afirmação É uma pergunta Tá? Abel de vucu-vucu com coronavírus O mesmo irá cumprir quarentena domiciliar em Luanda Já já vamos entender o caso Ok família E a família O fundador do projeto político para já servir Angola Abel de vucu-vucu Vai cumprir em casa A quarentena imposta pelas autoridades angolanas A cidadãos nacionais Ou residentes nos estrangeiros provenientes de Portugal Devido ao surto Ou melhor a pandemia do coronavírus Confirmaram hoje a fonte Alusa Ok família O coordenador da comissão instaladora Partido do Renascimento Angolano Junto por Angola Ou melhor Para já servir Angola Chegou hoje a Luanda Proveniente de Portugal E terá conseguido abandonar o aeroporto 4 de fevereiro Mediante a uma autorização especial Igualmente concedido a funcionários do governo Avançou ao novo Ou melhor avançou o novo jornal A Alusa que tentou contactar Abel de vucu-vucu Confirmou junto de duas fontes que a quarentena será feita em casa Abel de vucu-vucu foi até fevereiro no ano passado O líder da convergência ampla de salvação de Angola A coligação eleitoral Casa CE A segunda maior força da oposição angolana A terceira ou melhor na terça-feira Angola anunciou que iria alargar a quarentena Por um período mínimo de 14 dias Já impostas a viajantes provenientes da China Coreia do Sul Irão Itália A todos os cidadãos nacionais Ou residentes Que em qualquer momento No decurso desta pandemia Tenham estado em países Com transmissão comunitária Incluindo na lista Portugal Espanha E França Segundo o comunicado divulgado na altura Pela comissão interministerial Para a resposta à pandemia do coronavírus Serão proibidas visitas aos cidadãos Abrangidos pela decisão Enquanto permanecerem nos locais de quarentena Sendo igualmente interdito o acesso público a essas áreas A diretora nacional da saúde Elga Freita Confirmou no mesmo dia Em entrevista à televisão pública de Angola A TPA Que a quarentena Teria de ser cumprida Nos certos centros Criados para o efeito A agência Lusa questionou as autoridades angolanas Sobre se a quarentena dos passageiros Poderá ser realizada em casa Mas remeteram o esclarecimento Para a conferência de imprensa Que terá lugar hoje à tarde O novo coronavírus responsável pela pandemia Da Covid-19 Infectou mais de 189 mil pessoas Das quais mais de 7.800 morreram Duas delas em Portugal Das pessoas infectadas em todo o mundo Mais de 81 mil recuperaram da doença O surto começou na China em dezembro E espalhou-se por mais de 146 países e territórios O que levou a Organização Mundial da Saúde A declarar uma situação de pandemia E a família Então é mais ou menos isso Vocês entenderam mais ou menos Como é que é Não propriamente que o Abelos e Vucu-Vucu Tenha o coronavírus Não Eu fiz uma pergunta O Abelos e Vucu-Vucu está com coronavírus? O Abelos e Vucu-Vucu não tem coronavírus Ok? Eu tentei explicar mais ou menos isso Por quê? Porque ele está vindo da Europa Está vindo de Portugal Então o governo criou Servas condições Que aquelas pessoas que estavam vindo da Europa Dos países que estão enfrentando com o coronavírus Para ficarem em suas respectivas residências Ok família? E tem mais ou menos isso Sem mais blá 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 Vamos para outro assunto da noite E ó família O antigo administrador de Viana Condenado a 3 meses Ou melhor O antigo administrador de Viana Condenado a 3 anos De pena suspensa A décima sessão criminal de Viana Do Tribunal Provincial de Luana Condenou a 3 anos de pena suspensa O antigo administrador municipal de Viana Jeremias Dumbo Acusado de causar danos E a edificação pertencente A outra e suspensa E usurpação de imóvel De acordo com a fonte Da décima sessão criminal de Viana Em declarações a Angop Hoje, quarta-feira Jeremias Dumbo vai pagar também Uma indenização de 15 milhões De Kwanza A fonte disse Que foram igualmente Condenados Pela mesma causa Os reus E Clíde da Costa Atual administrador do Distrito Urbano Do Zango E Manuel Silvestre Devendo cada um Indenizar Os leisados Com 15 milhões De Kwanza Informou Por outro lado Por parte de início Que o condenasse O tribunal Absorveu Ao acusado Mateus Colunga Os respectivos reus Segundo a mesma fonte Responderam pelos crimes De danos A edificação Ou construção Em terreno Pertecente A outro E usurpação De imóvel Respectivamente Caso não seja Pago o valor Da indenização Os três condenados Deverão cumprir Apenas Na cadeia As penas Na cadeia Vão beneficiar Dos 45 milhões De Kwanza Da indenização Os munícipes Georgina Jerônimo Sebastião Tavares E André Cardoso Respectivamente Devendo cada um Receber Parte desta Quantia Monetária A fonte Informou ainda Que o advogado Dos reus Apresentou Um curso Ou melhor Um recurso Ao tribunal Supremo Que será Antes analisado Pelo juiz Da causa O antigo Administrador de Viana Ordenou a demolição De casas No local Onde está Ser erguido Um condomínio Pertecente Ao reu Euclides Da Costa Administrador Do distrito Urbano Do Zango Os camponeses Presumíveis Proprietários Dos terrenos Haviam apresentado Queixa Junto Do comando Municipal De Viana Da polícia Nacional Em 2016 Período Em que ocorreram Todos os Factos Família O teu pai Memo Que roubou Você Memo Que estás a ver Esse vídeo Estás a ver Esse tio Memo Esse tio É antigo Demonstrador De Viana Foi condenado A 3 anos De pena Suspensa Está a ouvir O teu Palma Se roubou Não pense Aquele Intocável Ainda vão Lhe pegar E vai Mamar Vai mamar Vai Se não Mamar Vai pagar Multa Está entendendo Vocês que fizeram E desfizeram No governo Renum J.D.U. 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 A vossa hora Vai chegar Eu nunca mais falei Disso Mas a vossa Hora vai chegar A conta Demora Para chegar Demora Mas chega Meu irmão Está aí Esses marimbondos Vocês estão vendo Esses marimbondos Vão mamar Vão pagar 15 milhões 15 milhões Onde eles recebem Um administrador Um administrador Tem condomínio Um administrador Tem condomínio Tirou onde dinheiro Para construir Esse condomínio Tirou onde dinheiro Para construir Esse condomínio Um administrador Fogo Nós estamos a brigar Com as coisas sérias Meu irmão Nós estamos a brigar Com as coisas sérias Onde é que o nosso país Vai então Qual é a direção Do nosso país Meu irmão Qual é a direção O que que J.D.U. Está a pensar Sobre isso Ei Vocês vão ter que mamar Está a ouvir Vão ter que mamar Ou o predador De notícia Não existe Está a ouvir Vão ter que mamar Seus idiotas Campadas de corruptos Está a ouvir Campadas de corruptos Entendeu Então é mais ou menos Isso família Você interna Então deixa sua opinião Aqui Deixa seus pensamentos Aqui O que você tem a dizer Sobre essa situação Atenção Que para ser Ou melhor Para ter Opinião própria Não precisa ser Ativista social Ou ativista político Tenha opinião própria Não deixe que ninguém Fale por você Principalmente esses vermelhinhos Esses homens Corruptos Então é mais ou menos isso Família Ok Então família O vídeo de hoje foi esse Se você curtiu Mamen Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo vídeo Ok